Bem-vindo ao futuro! Os carros estão passando pela maior evolução da história. Eles estão trocando combustível fóssil pela eletricidade para se tornarem mais sustentáveis e eficientes. E a GM está liderando este processo de transformação da mobilidade com sua visão de um futuro, com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. Muito bom saber que há empresas comprometidas em construir um mundo melhor, mais sustentável e inclusivo. Estamos aqui hoje para conhecer o plano de eletrificação da GM para a América do Sul. Para isso, eu chamo ao palco duas autoridades no assunto. Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, e Marina Willisch, vice-presidente da GM América do Sul. Sejam muito bem-vindos! Olá, Alicene! Obrigada! Marina, eu quero que você nos ajude a entender por que o carro elétrico é tão importante nessa transformação que estamos vivendo hoje. Olha, Gisele, a ciência vem nos mostrando que os impactos do aquecimento global são muito maiores do que a gente imaginava, né? Para diminuir esses impactos e salvar o planeta, toda a sociedade tem que agir agora rapidamente. Reduzir emissões de CO2 e garantir um futuro melhor para as futuras regerações faz parte do compromisso da GM. E a única solução para zerar emissões de veículos é a eletrificação, né? Marina, me conta, como é que é dirigir um carro elétrico? Olha, Gisele, é simples! É como dirigir qualquer carro por aí, só que é muito melhor! O carro elétrico tem várias vantagens, além de ser zero emissão, né? Então ele é um carro que te dá mais prazer em dirigir, tem um melhor desempenho, tem um custo de manutenção menor e ainda por cima, te dá a praticidade de carregar o carro em casa como você carrega o seu celular, né? Nossa, isso é muito incrível! Sabe o que eu tenho notado? Que a GM tem se transformado muito nos últimos anos. Ouvi falar que a empresa hoje é muito mais que fabricante de veículos. É verdade que a GM está se tornando uma empresa de plataformas de inovação? Olha, Gisele, é verdade! É verdade sim, né? O nosso objetivo hoje é oferecer soluções de hardware e de software para todo o mercado, né? Desde veículos e soluções em propulsão elétrica, até mesmo soluções logísticas, serviços conectados, como a gente vem fazendo muito aqui, nós estamos investindo 35 bilhões de dólares para desenvolver e lançar 30 elétricos e autônomos no mundo até 2025. É muita coisa, né? A meta da GM é ser uma empresa neutra em carbono até 2040. Todo o nosso time está empenhado nisso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Ai, genial, Marina! Mas sei também que o Santiago é um entusiasta de novas tecnologias e está muito envolvido com projetos globais super inovadores. Santiago, quero saber detalhes sobre a nova geração de elétricos da GM. O que eles trazem, assim, de tão especial? Gisele, sou o maior fã das tecnologias que conectam as pessoas e que proporcionam melhor qualidade de vida para todos. O carro elétrico é um passo importante neste sentido. Para torná-lo mais acessível, a GM tem várias soluções estratégicas. A começar pela tecnologia que chamamos de Ultium. Estou falando de uma plataforma modular que permite combinar baterias e motores elétricos em todos os formatos de carroceria. Uau! Mas como é que é isso, Santiago? É fácil de entender. Com essa plataforma flexível, podemos fazer qualquer tipo de carro elétrico. Desde compactos e SUVs até super esportivos e picapes. Gente, então a eletrônica está dominando o real. E que inovações vocês estão desenvolvendo nesse sentido? Outra tecnologia muito interessante é a Ultify. É uma arquitetura eletrônica e de software que permite oferecer aplicativos, serviços remotos e personalizações até agora inimagináveis. Vamos transformar a experiência do usuário. Você já pensou na possibilidade de atualizar seu carro de forma remota, como faz com o celular? Gente, é incrível. Ou seja, o carro vai virar uma espécie de, sei lá, supercomputador. Olha que fantástico! Esta tecnologia usa inteligência artificial. Ao entrar no seu veículo, câmeras internas vão fazer o reconhecimento facial e a partida do motor vai acontecer de forma automática. Quer outro exemplo? É muito prático. Você será capaz de personalizar seu carro desde a potência do motor até o design interior. Você vai poder escolher o estilo de painel digital e das luces da cabine. Realmente é incrível imaginar como esses recursos podem otimizar o tempo que gastamos hoje em nossos deslocamentos. Mas eu quero saber mais, Marina. Dentro dessa visão do futuro da GM, eu entendi que o zero congestionamento virá principalmente do desenvolvimento da conectividade, que zero emissão está associado à adoção dos carros 100% elétricos. Mas e o zero acidente? Como isso é possível? Então, não sei se você sabia, Gi, mas 94% dos acidentes de trânsito são provocados por falhas humanas, como desatenção, sonolência, formas de responsabilidade e tal, inúmeros. Para resolver isso e reduzir drasticamente esse mais de um milhão de mortes anuais no trânsito, nós estamos desenvolvendo o carro autônomo. E os carros autônomos, eles têm um sistema de radares e sensores que observam o que acontece ao seu redor em tempo real e com 360 graus de visão. Sabe o que eu ouvi dizer que a GM tem uma enorme frota de carros autônomos em teste já rodando pelas ruas? Isso é verdade? É, é verdade, sim. A gente já tem um serviço de robotaxis autônomos em São Francisco, nos Estados Unidos, e nós estamos agora só esperando as licenças finais para poder começar a oferecer esse serviço comercialmente e expandir para outras cidades nos Estados Unidos e também em outros centros no mundo. Para as aplicações comerciais? Ah, a gente também tem, claro, né? A GM vem avançando muito em novos negócios. Um deles é o Bright Drop, que é um serviço logístico, uma solução logística com vans elétricas que conta com módulos autônomos para transportar pacotes. Então, imagina só como que isso vai revolucionar todo esse mercado de encomendas das grandes cidades, tão usadas ultimamente, né? Nossa, quantas soluções interessantes. Mas agora vamos falar da América do Sul? Santiago, a eletrificação vai acontecer aqui na nossa região na mesma velocidade de outros mercados? Gisele, o avanço da eletrificação vai depender das características de cada mercado. Mas na América do Sul, como região, temos um potencial enorme de tornar-nos num polo de desenvolvimento, produção e exportação de tecnologias e de carros elétricos. Temos aqui uma combinação perfeita de grandes reservas de minérios para a fabricação das baterias, centros de engenharia superqualificados e um dos maiores e mais modernos parques industriais automotivos do mundo. Nossa, Santiago, isso é incrível. Mas os consumidores, você acredita que eles estão preparados para a eletrificação? Sim, não tenho a menor dúvida. O consumidor aqui é super antenado e adora seguir as tendências globais. Ele tem se mostrado muito curioso por toda a inovação que os carros elétricos oferecem. E quanto mais e mais pessoas estão tendo contato com o carro elétrico, o entusiasmo cresce. Você sabia que pode carregar o seu carro elétrico na tomada da sua casa? E quando você vai viajar, fique tranquila. Pode consultar os pontos de carga rápida para fazer a sua viagem muito fácil, na mão, desde um aplicativo do celular. Isso é muito inovador para mim, calma. Mas o que falta, então, para o carro elétrico se tornar mais popular? Isso depende do envolvimento de todos. A indústria, os fornecedores, os setores de mineração e de geração de energia elétrica, o governo com políticas públicas voltadas para redução de emissões. Esse engajamento coletivo é fundamental para acelerar o processo de construção desse futuro sustentável. E a GM tem o compromisso de liderar o processo de eletrificação aqui na América do Sul também. Marina, sabemos que a GM tem várias marcas, como a Chevrolet, que sempre teve a mais completa linha de automóveis a combustão da região. A gente pode esperar o mesmo com os elétricos? Olha, Gi, a Chevrolet sempre ofereceu a mais completa linha e portfólio de veículos da região para atender as necessidades de todos os consumidores. Hoje, nós temos produtos como o Onix, o Tracker, a S10, que são referência em inovação em todos os seus segmentos. Investimos também muito em engenharia para continuar reduzindo o nível de emissões e melhorar muito a eficiência energética dos nossos veículos a combustão. E isso também é verdade para os futuros projetos, como é o caso da nova Montana, que vai chegar logo aí em 2023. A nossa estratégia é agora complementar o nosso portfólio. Anota aí! A Chevrolet vai oferecer a mais completa linha de veículos elétricos do mercado, com as melhores opções nas mais diferentes faixas de preço e de tamanho. E quantas dessas novidades vocês podem antecipar hoje para os consumidores e fãs da marca? Hum? Uau! Essa pode ser a maior curiosidade de todo mundo! Sim! Eu vou deixar a Marina responder. Marina? Será que eu posso revelar tudo mesmo? Santiago? Pode! Por lá! Gi, para a GM, a América do Sul é um mercado muito estratégico, né? Então, a gente iniciou a comercialização do Bolt EV em 2019 e agora a gente se sente pronto para ampliar essa oferta de carros elétricos. O primeiro deles é perfeito para quem quer um carro com zero emissão, um amplo espaço interno e um carro que vem cheio de estilo. Esse carro é o SUV do Bolt, mais conhecido também entre nós carinhosamente como Bolt UV. Esse modelo estreia agora na Colômbia, no segundo semestre desse ano e nos outros mercados a partir de 2023, incluindo também o mercado brasileiro. Você sabe que eu adoro esse tipo de carro mais altinho. E tem um detalhe que me encanta nos elétricos, que é a sustentabilidade e o silêncio a bordo. É outra coisa. E é a segurança que ele passa em uma ultrapassagem, porque o motor responde super rápido, né? Santiago, agora é a sua vez. Vai, revela o segredo para a gente. Bom, Gisele, você me convenceu. Como você e os nossos clientes que gostam muito desse SUVs, eu não vou anunciar uma, mas vou anunciar duas novidades aqui dos nossos próximos lançamentos para os próximos anos. O primeiro é o Chevrolet Blazer EV. Acabamos de revelar as primeiras imagens globais do produto que vocês podem conferir aí na tela. O Blazer EV é um SUV de maior porte, ele é mais potente e vai atender os consumidores que procuram o máximo em estilo, esportividade e espaço. E depois dele, tchau, 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 vamos lançar o nosso novo Chevrolet Equinox EV. Esse é outro produto muito guardado, não só pelo seu design super atraente, mas por todas as evoluções tecnológicas que ele vai trazer. Basta com você observar as imagens que estão passando aí no vídeo, para você entender todo esse com o nosso entusiasmo. Nossa, lindo demais, Santiago. Ainda tem o direito de mais uma pergunta? Tem? Dessas que eu e acho que todo mundo agora quer saber. Quando o Blazer e o Equinox elétrico vão chegar? Olha, eles vão chegar primeiro nos Estados Unidos, onde serão produzidos, e logo depois virão para a América do Sul. E antes de que você me pergunte, e peça aqui para revelar outro segredo, a resposta é sim. Tem mais surpresas, tem mais novidades a caminho. Mas esse é assunto para um próximo encontro. Nossa, eu já fiquei encantada com o Bolt UV, o Blazer EV e o Equinox EV. Muito obrigada, Santiago. Obrigada, Marina. E uma obrigada especial a você, que nos acompanhou até aqui. Então, até a próxima e bem-vindo ao futuro. Até! Tchau! Tchau!